Com a Game Pass você tem acesso a um gigantesco catálogo de jogos dos mais variados tipos possíveis. Mas convenhamos, galera, que um dos mais divertidos que você pode jogar é aqueles de mundo aberto. Pelo menos na minha opinião. Seja num ambiente pós-apocalíptico ou até numa fazendinha, tacando louco, medieval, aonde você quiser. Nesse vídeo eu vou estar falando pra vocês os 20 melhores jogos de mundo aberto pra você jogar aí agora na sua Game Pass. Prepara aí, velho. Vem para o mundo verde e também vem com o Nego. Fala, rapaziada. Neguinho na área. Sejam todos bem-vindos. Galera, seguintes somos aqui no canal do Nego e hoje é dia de falar de jogos de mundo aberto, porém da Game Pass. Qual o jogo mais imersivo, mais lindo que você já jogou de mundo? Qual o mundo mais criativo aqui dos games? Comenta aí que eu quero responder todos os comentários, hein? Começando a nossa lista com Watch Dogs 2. Ele se passa em São Francisco, onde acompanhamos o protagonista chamado Marcos, que é um hacker extremamente habilidoso. A história em si começa quando o nosso personagem decide se juntar a um grupo de hackers que busca expor os segredos e a corrupção de um sistema operacional avançado que é usado para controlar a cidade. Basicamente, temos um GTA, só que tecnológico. É claro que devidas as proporções, né? Middle Earth Shadow of War É uma sequência do Shadow of Mordom, para quem nunca ouviu falar. E ele se passa no mesmo universo dos filmes da franquia do Senhor dos Anéis. Aqui assumimos o papel de Taylo, que ele é um ex-guardião que foi fundido com o espírito de um elfo. Juntos, esses dois personagens, em um só, buscam vingança contra o Senhor Escuro. Eles forjam um novo anel do poder para desafiar Sauron e constroem um exército pessoal para enfrentar as forças do mal, enquanto exploram as terras de Mordom e muito mais além. Immortals Fenyx Rising Aqui acompanhamos o papel do Fenyx, que é um herói mortal, em uma missão para salvar os deuses gregos e derrotar um poderoso Titã. Todos os acontecimentos se dão quando o Fenyx naufragra em uma ilha misteriosa e descobrem que os deuses foram amaldiçoados e aprisionados por um Titã super poderoso, partindo assim então por uma jornada cheia de perigos e monstros para você enfrentar e poder libertar os seus deuses. Batman Arkham Knight Apresenta uma trama em que ele enfrenta um vilão chamado Espantalho, que todo mundo já conhece, né? Enquanto isso também ele lida com uma nova ameaça chamada Arkham Knight. Com habilidade de combate, investigações, até você usando o seu bat-móvel, nós devemos desvendar os segredos por trás desses antagonistas e proteger Gotham City dos eventuais vilões e bandidos. The Key, galera, é um game que eu já joguei bastante, porém eu não consegui zerar, tá? Eu já zerei o Origins, já zerei o Arkham Asylum, mas eu nunca zerei esse daqui, velho, tá faltando zerar aqui na minha lista e também vale a pena, né? Claro, Batman é Batman. Yakuza Like a Dragon Seguimos a história de um cara chamado Ishiban, que é um ex-membro da Yakuza. Ele foi preso por uma traição do amigo dele e após ele sair da prisão, ele descobre que o seu clã foi totalmente desmantelado e a cidade mudou totalmente. Agora ele está numa jornada para descobrir a verdade, por que o amigo traiu ele e também reorganizar essa cidade que está um crime no Japão. Skate 3 Skate 3 é um jogo de simulação e ele é bem simples, lembra muito Tony Hawk's. Temos uma cidade aberta pra gente poder explorar da forma que a gente quiser, com uma variedade de desafios, competições e opções de personalizações de personagens pra você deixar da forma que você quiser. Ghost Rider Tóquio Assumimos o papel de um investigador paranormal. Ele tem habilidades especiais e o nosso objetivo vai ser desvendar os mistérios por trás do desaparecimento repentino dos habitantes de Tóquio. E é claro que a gente vai enfrentar várias e várias entidades diferenciadas. Esse game aqui eu vi na lista, mas eu não sei se ele é um mundo aberto de verdade, tá galera? Mas ele está aqui, qualquer coisa deixa nos comentários aí. Tom Clancy, Ghost Rico, Roundlens assumimos o papel de membros de uma equipe de operações especiais chamada Gushes. No papel deles, somos enviados para Bolívia para desmantelar um cartel poderoso chamado Santa Blanca. Com uma abordagem de jogo não linear, nós podemos completar missões de forma estratégica, personalizar os nossos personagens e trabalhar em equipe para poder eliminar o alvo. Eu joguei bastante esse game, só que eu joguei o The Division 2 e esse daqui é bem parecido, tá? O mais legal que fica é você poder jogar com seus amigos. Atomic Heart, estamos em uma versão alternativa da União Soviética após a Segunda Guerra Mundial. Nessa realidade, isso libertou a população da necessidade de trabalhar e permitiu que a humanidade focasse nas ciências e nas artes. Porém, acontece uma sabotagem durante uma atualização desse programa de EAS que faz com que todos os robôs se tornem máquinas totalmente fora de si, acabando com qualquer um que aparece na frente. Nós estamos no papel de um veterano, um major, assim precisando lutar contra esses robôs e encontrar uma forma de desligar esse sistema que está fora do controle. Need for Speed Heat Por mais que ele não seja o jogo mais atual da franquia do Need for Speed, esse daqui não fica muito atrás. Ele é muito legal também para você jogar. Nós devemos participar de corridas ilegais tanto durante o dia, tanto durante a noite que é claro que os eventos ficam mais difíceis para você ganhar mais dinheiro. Aqui, como de costume, a gente pode personalizar o nosso carro, pode ganhar dinheiro conforme você vai ganhando mais corridas. Melhorar o desempenho do seu veículo, melhorar o visual dele da forma que você quiser. Mantenha a fórmula Need for Speed, vamos dizer assim. Assassin's Creed Odyssey Ele se passa na Grécia Antiga durante uma guerra. Nós podemos escolher jogar com dois personagens e embarcar em uma jornada épica que mistura história e mitologia grega. Enquanto isso, moldamos o destino dos nossos personagens principais e desvendamos os segredos da nossa própria linhagem. Valhalla é um game ambientado em um mundo mitológico e inspirado na cultura nórdica. Nós assumimos um papel de um guerreiro caído que deve provar o seu valor enfrentando criaturas místicas e explorando terras selvagens. Resumindo bem pra vocês, temos um jogo de sobrevivência que você vai ter uma progressão de personagens, vai ter elementos de criação, de construção, exploração e muito mais, velho. O mais legal, é claro, é você juntar os seus amigos e você fazer o seu acampamento pra você ficar mais e mais forte, upando o seu personagem, pra no final você derrotar o chefe. Sunset Overdrive Sunset Overdrive é situado numa cidade futurista que assumimos o papel de um protagonista que luta contra uma corporação que transformou os habitantes em mutantes. Nós podemos usar uma variedade de armas e ferramentas de combate para derrotar os nossos inimigos. Tudo isso enquanto exploramos a nossa cidade. Microsoft Flight Simulator é o simulador de voo da Microsoft, como o nome já diz, né, galera? Ele permite que a gente pilote por uma ampla variedade de aeronaves, tudo isso em cenários realistas por todo mundo e, claro, utilizando uma tecnologia que permite recriar paisagens e cidades, aeroportos, tudo numa grande precisão. E, claro, que esse jogo é mais focado, mas é recomendável pra quem gosta de games de simulação. Eu mesmo não consegui jogar porque eu não tenho muita paciência, eu não sei de nada, tá, galera? Mas quem gosta, tá aí. State of Decay 2 Um jogo pós-apocalíptico, infestado de zumbis. Assumimos o controle de um grupo de sobreviventes e devemos construir e administrar a nossa cidade para garantir a sobrevivência. Ele combina elementos de combate exploração, gestão de recursos e até tomada de decisões. É claro que você vai ter que decidir o que você vai fazer na hora certa. Se você tiver uma atitude ruim, pode sim estar prejudicando o seu jogo. Sea of Chips é mais para os fãs de piratas do Caribe. Ou se simplesmente você quiser navegar pelos mares como se fosse um One Piece, procurar One Piece, esse daqui também vai ser bom pra você. Aqui podemos explorar ilhas, enfrentar criaturas marinhas e participar de batalhas navais. Esse jogo incentiva a colaboração de outros jogadores também. Se você quiser montar a sua tripulação e chamar os seus amigos para fazer isso junto com você, a diversão fica um milhão de vezes melhor. O nosso penúltimo jogo, eu quero falar pra vocês, um game que ele está disponível apenas no PC, tá? Infelizmente, não sei porquê, mas eu acho que ele pode chegar assim para os consoles, que é o Death Stranding. Aqui temos um game diferenciado, que muita gente gosta, outras pessoas não gostam, que assumimos o papel do Sam Bridges, que não é nada menos, nada mais do que o Daryl, do The Walking Dead. Ele é um entregador em um mundo pós-apocalíptico que passa por eventos sobrenaturais. Nós devemos explorar o mapa, atravessar o mundo inteiro para poder reconectar o mundo da forma que ele era, depois desse apocalipse que aconteceu, né? E isso é claro que vai ter vários obstáculos pelo caminho, vai ter seres sobrenaturais, a gente também vai ter que fazer entregas de recursos importantes. E, cara, é um game que ele é bem relaxante, é bem bacana de você estar jogando ali de vez em quando. Porém, eu sei que ele não vai agradar todo mundo, né? Os últimos jogos, na verdade, são dois, né? É o Forza Horizon 4 e o 5. Ambos são jogos de corrida, de mundo aberto, mais levado para o lado do arcade, e, cara, vale muito a pena. Vou focar aqui no Forza Horizon 5, que estamos no universo do México. Podemos fazer missões espalhadas pelo mapa, quando ele está com os amigos. Tem o modo Battle Royale, que eu esqueci o nome dele. Cara, eu esqueci, mas eu já fiz aqui no canal, tem muitos modos. Você pode também personalizar o seu carro, como a gente já sabe. E o mais legal é você fazer uma tunagem que fica bacana. E eu vou falar a verdade para vocês, viu? Fazer tunagem no Forza Horizon é muito difícil, cara. Eu mesmo demorei muito tempo para pegar o jeito, e mesmo assim, você fica um tempo sem jogar, você já esquece. Então, vale muito a pena, e eu arrisco a dizer que é um dos melhores jogos que a Xbox tem de exclusivo hoje em dia. Comenta mais vídeos que podemos fazer dessa forma. Pode ser mundo aberto de Xbox 360, Android. Eu posso trazer várias listas para vocês, assim como essa. Então, deixe seu comentário, porque isso é muito importante. Marreda naquele like, porque isso fortalece demais o nosso conteúdo. Vocês não têm ideia, rapaziada. Isso é a única coisa que eu peço para vocês, beleza? Abraço, nego. Tamo junto sempre. Valeu e fui!